A Ti, Senhor, manifestei tudo o que sou, das confissões de Santo Agostinho Bispo. Que eu te conheça a Ti, que me conheces, que eu conheça como sou conhecido. Força de minha alma, entra dentro de Ti, recolhe-Te, para teres e possuíres, sem mancha nem ruga. Esta a minha esperança, por isso falo, e nesta esperança alegro-me quando sensato me alegro. Tudo o mais nesta vida, tanto menos merece ser chorado, quanto mais se chora. E tanto mais seria de chorar, quanto menos por ele se chora. Eis que amas a verdade, porque quem a faz chega-se à luz. Deus, quero fazê-la no coração, diante de Ti, em confissão, com minha pena, diante de muitas testemunhas. E a Ti, Senhor, a cujos olhos está a nu o abismo da consciência humana, que haveria de oculto em mim mesmo, que não quisesse confessá-lo a Ti. Eu te esconderia a mim mesmo, não a mim diante de Ti. Agora, porém, que meus gemidos testemunham que eu me desagrado. Tu refuges e agradas, és amado, desejado. Que eu me envergonhe de mim mesmo, rejeite-me e Ti escolha. Nem a Ti, nem a mim, seja eu agradável, a não ser por Ti. A Ti, Senhor, manifestei tudo o que sou e declarei com que proveito o fiz. Não o faço por palavras e vozes corporais, mas com palavras da alma e clamor do pensamento. A tudo, Teu ouvido escuta. Se sou mal, só me resta confessar-te o meu mal-estar. Se bom, resta-me não atribuí-lo a mim, porque Tu, Senhor, abençoas o justo. Antes, porém, justificas o ímpio. Na verdade, minha confissão, ó meu Deus, faz-se diante de Ti em silêncio. E não em silêncio. Cala-se o ruído. Clama o sentimento. Julga-me Tu, Senhor, porque se ninguém conhece o que há no homem, a não ser o espírito do homem que nele está, há, contudo, no homem algo que nem o próprio espírito do homem que nele está conhece. Tu, porém, Senhor, conheces tudo o dele. Tu o fizeste. Eu, na verdade, embora diante de Ti me despreze e me considere pó e cinza, conheço algo de Ti que ignoro de mim. É certo que agora vemos como em espelho e enigma. Ainda não face a face. Por isto, enquanto peregrino longe de Ti, estou mais presente a mim do que a Ti. E, no entanto, sei que és totalmente impenetrável. Ao passo que ignoro a que tentações posso ou não resistir. E esperamos que Tua fidelidade, que não permita sermos tentados acima de nossas forças e dês com a tentação os meios de a ela resistir e de poder suportá-la. Confessarei aquilo que de mim conheço. Confessarei o que desconheço. Porque o que sei de mim, por Tua luz o sei. E o que de mim não sei, continuarei a ignorá-lo, até que minhas trevas se mudem em meio-dia diante de Tua face.